Antes de haver qualquer tipo de limpeza energética, eu por acaso estava a ouvir a Ruth a falar, é importantíssimo haver uma limpeza física. E essa parte de deitar, portanto, coisas velhas, fora, usadas, isso é muito importante porque renova realmente a energia. Mas às vezes as pessoas têm alguma dificuldade em desfazerem-se daquelas coisinhas que já não fazem falta nenhuma. É verdade, é verdade. Mas isso é energia estagnada. Aliás, a pessoa deve libertar, a pessoa deve dar. E por acaso a primavera é uma estação do ano precisamente de renovação. É aquela altura do ano em que nos apetece arriscar mais nas cores, não é? Pois é, nas cores. É verdade, é verdade. E devemos usar sobretudo cores vibrantes. Eu trago inclusive aqui algumas, lá para casa, algumas dicas. Então que cores é que devemos usar? Portanto, podemos usar o verde, o amarelo, o rosa, o azul ou o laranja. Vamos lá renovar aqui o nosso guarda-roupa. Muito bem. Tudo com cores, com cores vivas. Que atraiam coisas boas. Agora, há outra coisa aqui também que é muito importante e na primavera é importante ter em casa e é importante comprar também, que são as plantas. As plantas que devem ter em casa e que são fundamentais é o trevo de quatro folhas. Mas como é que arranjamos um trevo de quatro folhas? Diana, agora já há venda. Já há inclusive aqueles potinhos, portanto, que a pessoa, que diz mesmo, trevo de quatro folhas. Portanto, e que a pessoa rega e que vai crescendo. Outra deles é o crisântomo, porque é uma flor que simboliza a felicidade e a longevidade. Portanto, isso é muito importante também. A felicidade, a harmonia dentro da casa, a harmonia com o casal, com a família. Portanto, e traz harmonia também nos relacionamentos de forma total, não é? Amizades e tudo por aí fora. Outra que não pode faltar é o girassol. Porque o girassol, de facto, traz sorte, está muito associada à abertura de caminhos também. Há luz. Há luz, portanto, dá uma alegria imensa à casa, não é? Para além disso, também o lírio da paz. Eu já falei muitas vezes aqui do lírio da paz. E para o lírio da paz eu tenho uma dica. Toda a gente, ou quem quiser comprar um lírio da paz, deveria de usar na casa de banho. É dos compartimentos dentro de casa, de alguma forma, com mais energia, portanto, menos positiva. Vamos dizer assim. Portanto, nociva, não é? Então é assim, o lírio da paz vai fazer o quê? Vai limpar o ambiente, principalmente na casa de banho. Ah, mas será que a planta não vai murchar? Não. Até pelo contrário. E também porque é dos ambientes mais úmidos. Portanto, ela é uma planta que precisa desse tipo de ambiente. Pronto. Por último, portanto, a orquídea. Por quê? Porque é uma planta que é conhecida pela sua beleza, não é? Pela sua delicadeza. Pronto. Agora é assim, nem toda a gente consegue, de alguma forma, ter orquídeas. Pronto. Elas também não precisam de muita água, não é? Mas é uma planta que se deve ter durante este ano, na primavera. Portanto, é importantíssimo.